Oi Barbie! Hoje eu vou realizar um sonho e visitar a casa real da Barbie. Esse filme é sucesso e reacendeu aquela Barbie que existe em nós. Coloquei até o meu lookinho Barbie Corp para fazer uma imersão no Barbie Dream House The Experience aqui em São Paulo. Mas peraí, deixa eu ver se ela está em casa? Olá, olá, bonzuri, mihal! Aqui no hall de entrada da casa da Barbie, desse lado tem esse painel contando a história dela com vários momentos marcantes da vida da boneca que é mais famosa do mundo. E desse outro lado tem algumas bonecas de várias datas, de várias séries também, que mostram a diversidade e o quanto ela ficou atual, né gente? É muito bacana essa parte. A casa é bastante interativa. Nessa parte aqui você pode montar o seu pôster da Barbie. Como? Escolhendo qual a Barbie que você quer, quais são os acessórios que você mais gosta. No final aparece um QR Code que você aponta a câmera do celular e salva a imagem pra você. Seguinte, gente, eu já estou super íntima aqui da Barbie, já entrei na cozinha dela, mas agora eu quero abrir a geladeira da Barbie. Quero saber o que a Barbie come no dia a dia, ó. Aqui dentro, temos uma variedade de cardápio. Gostei da geladeira da Barbie, tá bem completa, ó. E agora a gente pode montar o nosso próprio cupcake. Sabe aonde? Aqui no tablet. É bem legal. Olha, o quarto da Barbie é o sonho de qualquer menina. E olha que legal. Essa parte aqui a gente pode sentar e gravar um vídeo interagindo com a Barbie. Que no final o que a gente faz, ó. QR Code aqui já salva tudo no celular pra postar tudo na rede social, né? Vamos lá. Então, Barbie, nem te conto, porque assim, tem tanta coisa que me faz feliz, mas já que você perguntou o que me faz feliz hoje, é o seguinte, a hora que eu acordei e tomei um belo café da manhã, tava gostoso demais. A Barbie é tão chique, tão rica, que ela tem uma balada no quarto dela. Esse telão, onde a gente escolhe o tema que nós queremos, ó, vamos nesse daqui, aperta o play e aí é só mostrar o talento na dança, que é o que eu vou fazer agora. A casa da Barbie é toda instagramável. Cada cantinho tem um espaço bem bacana pra fazer muitas fotos, mas eu tô bastante curiosa pra conhecer o banheiro da Barbie. Vamos conhecer agora comigo? Tcharam! Olha essa banheira, gente, a banheira de espuma rosa, tem todos os produtinhos dela aqui, olha, skin care, tá tudo no banheiro dela. Adorei! Vou fazer uns cliques aqui, né, pra levar pra casa, pra postar também? Vamos lá. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao incrível Closet da Barbie, onde você pode ser quem você quiser. O nosso tour pela casa da Barbie está chegando no final, mas tem essa parte aqui que tem alguns brinquedos, tem inclusive videogame pra criançada jogar também. Mas eu tive uma conversinha com a Barbie e ela falou, Camila, pode se sentir em casa, a casa é sua, pode inclusive aproveitar a piscina e é o que eu vou fazer agora. Mas posso falar? É muito legal, muito nostálgico, adorei esse passeio. Então, partiu piscina da Barbie. Então, partiu piscina da Barbie. Camila Galetti é uma bonequinha, né? Exposição Barbie Dream House The Experience fica em cartaz até o dia 10 de setembro no JK e Guatemi, que fica na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 2041. E devido ao enorme sucesso da personagem, os ingressos para julho já estão esgotados. Mas você pode tentar o ingresso para agosto. As vendas para agosto já estão abertas. Mais informações no site, iguatemi.com.br barra JK Iguatemi. Corre porque de agosto também deve encerrar rapidamente. Rapidamente.